Ele diz que é papudinho De carteira na mão Diz que bebe uma garrafa Mas seca um garrafão Diz que bebe porque sente saudade Do seu amor que se foi Foi porque ele descobriu Que era cabeça de boi Mas cachaça ainda mata um corno desse Será que é esse? Será que é esse? Cachaça ainda mata um corno desse Será que é esse? Será que é esse? Cachaça ainda mata um corno desse Será que é esse? Será que é esse? Cachaça ainda mata um corno desse Será que é esse? Será que é esse? Miltinho Marquês Ele diz que é papudinho De carteira na mão Diz que bebe uma garrafa Mas seca um garrafão Diz que bebe porque sente saudade Do seu amor que se foi Foi porque ele descobriu Que era a cabeça de boi Mas cachaça ainda mata um corno desse Será que é esse? Será que é esse? Cachaça ainda mata um corno desse Será que é esse? Será que é esse? Cachaça ainda mata um corno desse Será que é esse? Será que é esse? A pirita ainda mata um corno desse Será que é esse? Será que é esse? A cachaça ainda mata um corpo desse Será que é esse? Será que é esse?